Boa tarde, então, a todos. Eu quero dizer que é uma grande alegria participar desse evento. Eu quero rever vários professores, colegas. Hoje pela manhã encontrei virtualmente com o professor Luiz Greco, com quem tive a satisfação de fazer um estágio pós-doutoral na Humboldt, em Belém. E agora também reencontrar, ainda que virtualmente, o querido professor Fernando Galvão, o nosso titular do departamento, uma pessoa muito dinâmica, e está sempre contribuindo de maneira muito importante para o departamento mesmo, sempre trazendo inovações, iniciativas, no sentido de congregar os professores e de divulgar a nossa produção. Quero dizer também, não sei se o professor Lélio lembra, mas quando cheguei a Belo Horizonte, já faz mais de 20 anos, tive a satisfação de conhecê-lo, e o professor Lélio também sempre muito dinâmico, como naquela época promotor recentemente aprovado em concurso, mas já também buscava esse tipo de iniciativa, de divulgação das pesquisas e das ideias do direito penal. Naquela época, era através de uma publicação, uma revista, me parece, eu tive a satisfação de duas ou três vezes colaborar. E lembro que eram sempre artigos muito interessantes, e de lá para cá não tivemos o prazer de encontrar pessoalmente, mas sempre tenho acompanhado aí, ainda que de longe, a sua trajetória de sucesso. Muito obrigado, professor. Então, é uma grande satisfação também encontrá-lo, né? E quero dizer também que é saudável as pessoas que estão assistindo em casa, ou no trabalho, que estão dedicando tempo para nos acompanhar, para escutar as nossas opiniões, as nossas ideias aqui sobre o direito penal. Direito penal, no caso, direito penal econômico, né? Como eu tenho dito, o direito penal econômico sempre me despertou uma particular atração, interesse, tendo em vista que realmente é no direito penal econômico que grandes discussões dogmáticas da modernidade têm se travado, né? questões como concursos de pessoas, conceito de autoria, de coautoria, têm tido, no âmbito do direito penal econômico, da criminalidade de empresa, um impulso muito grande. E hoje, estudar direito penal, o que há de mais importante na seara da dogmática penal, eu considero que não pode deixar de passar pelo estudo do direito penal aplicado à atividade econômica. Digo isso porque, para mim, o direito penal econômico não é um ramo autônomo, né? Em relação ao direito penal comum, mas apenas uma especialidade, né? E, nesse sentido, não haveria diversidade de princípios aplicáveis ao direito penal econômico, em relação ao direito penal comum, como alguns autores, a partir de uma expansão exagerada do direito penal, vêm defendendo. Bom, quero dizer que todos os entendimentos, todas as opiniões, as concepções a respeito do direito penal, elas são válidas, né? São respeitáveis, defensáveis. O bonito da nossa disciplina, né? Da própria democracia, é poder conviver com a diversidade, é poder conviver com a diversidade, trocar opiniões, para, em conjunto, tentar avançar todos juntos, né? Bom, tendo esse ponto de fundo, eu trago hoje, então, para conversar com todos, e para contribuir, né, com esse evento, eu trago o tema da criminalização da chamada evasão de divisas. Bom, essa questão é importante, né? porque nós sabemos que a lei 7492, de 86, né, chamada Lei do Cularinho Branco, ela é anterior à Constituição de 88, né, ela é de 86, como eu falei, e, mas se considera, se tem considerado, recepcionada perante o novo modelo constitucional. Então, eu acho importante a gente se deter um pouco para analisar essa questão, né? Vejamos o seguinte, na Lei 7492, nós temos diversas condutas que são proibidas sob o pressuposto, com fundamento, de que estariam lesando o sistema financeiro. por exemplo, a gestão fraudulenta, né, a própria evasão de divisas, Caixa 2 e outras. Bem, então, a gente deve, na realidade, procurar entender a lei penal, inclusive essa lei, sobre a perspectiva, né, dos princípios que foram adotados na Constituição de 88. São eles que devem orientar a interpretação da lei penal ordinária. E naquilo que ela for incompatível, né, a lei ordinária, é preciso que seja considerada incompatível, seja considerada fora do novo sistema e não aplicável, né? Então, se poderia fazer isso a respeito de todos os artigos da lei, né, de todos os crimes, entretanto, eu optei aqui pelo tipo penal chamado evasão de divisas, divisas, né, previsto no artigo 22 dessa lei. Então, é, a minha exposição aqui vai constituir inicialmente numa análise do tipo penal, né, e depois nós vamos verificar se no momento atual face ao conjunto da nossa ordem jurídica, aos princípios constitucionais adotados em 38, ainda se legitima, né, a criminalização dessa conduta. Bem, então, em primeiro lugar, como falei, a ideia é analisar o tipo penal do artigo 22 da lei que trata justamente da evasão de divisas. Bom, vamos começar examinando o que que constituiria propriamente a evasão de divisas. Quando a gente fala em evasão, isso significa o que? Evasão significa saída, significa fuga, envio para fora, né, sempre de maneira ilegal para se tratar de crime, né. Bom, já em relação ao que se considera divisa, a gente junto com a doutrina e jurisprudência considera que por divisas a gente deve entender sempre disponibilidades financeiras, né, no sentido de, por exemplo, moeda estrangeira, títulos representativos da moeda, como letras de câmbio, cheques, ou mesmo ativos financeiros, né, conversíveis em moeda, como metais preciosos, o mais notório deles, ouro, né. Então, é, basicamente, a ideia de vazão de divisas significa isso, né, realizar a saída, né, retirar do país esse tipo de disponibilidade financeira, de recursos, né. Bom, agora, essa ideia geral, a ideia básica, a ideia fundamental, o tipo penal, ao criminalizar, visando criminalizar esse tipo de conduta, ele descreve, faz uma descrição típica em relação à qual se costuma dizer que nos indica a existência de três modalidades de crimes considerados evasão de divisa no nosso sistema, né. Bom, então, o artigo 22 da lei 7492, de 86, ele nos diz efetuar operação de câmbio não autorizada com o fim de promover a evasão de divisas do país. Esse é o CAPT, né. A pena seria de dois a seis anos e multa. Tá. Então, a pena seria reclusão de dois a seis anos e multa. Mas há um parágrafo único no qual se identifica mais duas modalidades típicas, condutas típicas, que seriam incorre na mesma pena quem a qualquer título promove sem autorização legal a saída de moeda ou divisa para o exterior ou nele mantiver depósitos não declarados a repartição federal competente. bom, a partir então desse tipo penal, as três modalidades de condutas típicas que nós identificamos e que são apontadas sempre pela doutrina e pela jurisprudência são efetuadas operação de câmbio não autorizada com o fim de promover a evasão de divisas que está prevista no CAPT depois promover sem autorização legal a saída de moeda ou divisa para o exterior que já é uma modalidade prevista no parágrafo único e por fim manter no exterior depósitos não declarados a repartição federal competente. Então são basicamente essas as modalidades de condutas típicas que segundo o legislador brasileiro podem constituir o crime de evasão de divisas. Ok? Bem, vamos comentar um pouquinho a respeito de cada uma dessas modalidades. em relação a primeira delas efetuar operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas. Bom, quando o tipo penal fala em operação de câmbio está se fazendo referência aí a compra a venda né a troca de moeda nacional por moeda estrangeira. Nessa modalidade do crime de evasão de divisas não se exige que a divisa efetivamente transponha as fronteiras do país para que haja consumação do crime. Basta portanto o crime se consuma no momento em que se realiza a operação financeira né a operação de câmbio aliás mas se exige o que nós chamamos hoje né de elemento subjetivo específico e que os causalistas chamavam de dolo específico nós chamamos hoje de elemento subjetivo especial que é justamente o fim de promover a evasão de divisas. Então a conduta aí consiste em realizar uma operação de câmbio não autorizada né é visando a que as divisas sejam enviadas para o exterior bom essa modalidade de crime ela se considera portanto um crime formal né já que não exigiria propriamente um resultado naturalístico de transposição das fronteiras do país também aqui se pode dizer que em relação ao sujeito ativo qualquer pessoa pode ser agente dessa conduta né não é preciso nenhuma qualidade especial em relação ao sujeito ativo já a segunda conduta típica consiste em promover sem autorização legal a saída de moeda ou divisa para o exterior aí então o verbo promover indica a necessidade de que haja efetivamente a saída das divisas do país né então se fala que é um crime material sujeito ativo aqui novamente pode ser qualquer um do povo né não se trata portanto de um crime próprio e por fim a terceira conduta típica seria manter no exterior depósitos não declarados a repartição federal competentes bom é aí vejam bem quanto a conduta a natureza da conduta quanto ao sujeito ativo dessa conduta já há um pouco de polêmica né bom em que consiste a polêmica por exemplo a questão é o seguinte sujeito ativo terá de ser a pessoa que mantenha no exterior né seja residente aqui no Brasil mas mantenha no exterior depósitos e moeda estrangeira então aí não é qualquer um né tem que ser a pessoa que tenha depósitos de moeda estrangeira no exterior agora se trata de um crime instantâneo ou de um crime permanente essa é uma discussão também importante é quando se fala em manter a ideia é de permanência ou de habitualidade né agora vejam o seguinte é o que se exige para a existência do crime é que a pessoa que não é propriamente a pessoa possuir depósitos de moeda estrangeira no exterior é não declarar que possui esses depósitos de moeda estrangeira no exterior então eu particularmente entendo que a consumação se dá no momento em que se concretiza a necessidade da declaração e quem possui o depósito de dinheiro no exterior não o faz então seria um crime instantâneo porque quem tem o Brasil a pessoa residente no Brasil que tem depósitos de dinheiro no exterior tem o dever de anualmente né informar esses depósitos a partir do momento em que eles adquiriram um determinado montante né então a cada ano quando não há essa declaração quando chega o momento de declarar e a pessoa não declara aí se consuma o crime de ter o depósito sem fazer essa declaração então embora existam vários autores que se pronunciam né no sentido da permanência do crime outros como por exemplo Miguel Reale Júnior abotam esse entendimento também de que seria um crime instantâneo eu nesse aspecto sigo também esse entendimento então nós podemos falar em continuidade do crime né porque a cada ano que a pessoa não declarar ela praticaria um crime e então poderia haver vários anos vários crimes mas não propriamente a permanência bem agora vejam bem todas as modalidades que são tipificadas todas as modalidades de conduta típica indicadas nesse artigo 22 fazem a ressalva de que só existirá o crime quando não houver autorização legal né portanto nós temos que perceber que se trata aqui de normas penais em branco normas penais que estão a exigir um complemento né bom a gente encontrando esse complemento e verificando que a operação de câmbio que o envio da moeda para o exterior ou que o depósito de moeda no exterior atende aos requisitos né é previstos neste complemento não haverá crime né porque justamente haverá autorização que é elemento típico aqui bem então quais são esses complementos onde é que a gente pode buscar esses complementos bem é existe a lei 9.069 de 95 que no artigo 65 né ela fala que não é preciso declarar né não é preciso declarar a saída de divisas do país desde que seja no valor inferior a 10 mil reais né então nessa hipótese né se é a pessoa sai do Brasil cortando né quantia inferior a 10 mil reais não estará praticando crime de evasão de divisa porque está expressamente autorizada isso por esse regulamento dispositivo legal é importante lembrar que bem recentemente no ano passado né o Conselho Monetário Nacional editou duas resoluções que tem a ver aqui né com essa matéria são as resoluções 4844 4841 né de 2020 do Conselho Monetário Nacional então o que que prevê essas resoluções o que que elas preveem elas alteraram o esses limites né os limites da desnecessidade de declaração né nessas hipóteses então por exemplo é a a resolução 4844 ela fala que deixa eu ler aqui pra vocês ela fala que é que as pessoas físicas ou jurídicas residentes domiciliadas ou com sede no exterior é poderão realizar operações financeiras né sem declararem agora até o limite de 100 mil reais e não mais apenas 10 mil reais e os depósitos de moeda estrangeira existentes no exterior para que haja a necessidade de que eles sejam declarados passa a ser de um milhão de dólares antes era 100 mil dólares e agora passa a ser de um milhão de dólares então essas duas resoluções tem a ver aqui com a consumação desses crimes já que a prática dessas condutas de acordo com as autorizações legais né não constitui um crime bom é com essa alteração que houve agora em 2020 através dessas resoluções do Conselho Monetário Nacional surgiu uma questão importante de direito intertemporal né porque se passou a defender que por exemplo quem tinha depósitos no exterior né por exemplo num valor maior do que 100 mil reais 100 mil dólares né ou seja contrariando a regulamentação anterior a partir de agora não teria em relação a eles a possibilidade de invocar né a retroatividade da lei para reivindicar abolicio crimes né em função de que hoje o valor que necessita de declaração é bem maior então é há entendimento e há quem defenda né posições respeitáveis no sentido de que se justificaria essa retroatividade da lei penal por tudo aquilo que a gente já escutou falar tantas vezes né que a própria constituição ela refere que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar do réu então essa seria uma hipótese né surgiu um complemento novo dessa lei ele dele depende né a caracterização a tipificação da conduta e como se elevou como se elevou esse valor é se passou a defender que condutas anteriores a entrada em vigência dessa resolução também seriam abrangidas por ela e assim haveria descriminalização dessas condutas anteriormente consideradas típicas né bom é data máxima vêmia né de quem entende dessa forma é a partir do momento em que a gente vier aceitar né que a criminalização da da evasão de divisas que esse crime do artigo 22 da lei dos crimes colorio branco foi recepcionado pela nova constituição se a gente aceita isso é então é pensando sobre o aspecto logimático fazendo uma interpretação coerente eu considero que esse não seria o melhor entendimento por quê porque me parece que esse complemento ele tem um um evidente caráter transitório de transitoriedade de temporariedade né então é mais apropriado é para mim né que se invoque o artigo terceiro do código penal que admite né a aplicação de lei temporária ou excepcional mesmo após encerramento da sua vigência né porque caso contrário a gente sabe que as leis desse caráter elas não teriam uma efetividade mesmo porque em geral elas têm curta duração né é então me parece que esse seria o melhor entendimento aqui né porque é evidente que é esse limite ele vai ser fixado de acordo com com as conveniências de cada momento né então somente agora é que o legislador percebeu é que é basta uma comunicação de operações ou de depósitos de valor maior na época em que os fatos foram praticados era outra a conveniência né então acredito que esse aspecto deva ser respeitado bom bom então basicamente a respeito né da da caracterização da tipificação da conduta de evasão de divisas basicamente o que eu teria de colocar seria isso né eu quis dar uma notícia uma visão geral né é do que está proibido pela lei para que a gente possa agora então refletir sobre a conveniência né e sobre a legitimidade de reconhecer que a evasão de divisas merece ser considerada uma conduta com dignidade penal ou seja que justifique a intervenção penal para coibi-la bem para isso a gente precisa então investigar importante aspecto de qualquer tipo penal que é questão de qual seria o bem jurídico é tutelado protegido nesse caso bem é se a gente for examinar doutrina e jurisprudência a respeito disso o que nós vamos encontrar é a referência de que nós estaríamos de diante de de um crime que teria como bem jurídico um bem jurídico supra individual né que alguns chamam de coletivos né e agora na hora de apontar efetivamente né qual seria esse interesse super individual que estaria sendo considerado bem jurídico para justificar aqui a criminalização nós não encontramos consenso né há quem fale né em política cambial há quem fale em política econômica reservas cambiais patrimônio fiscal credibilidade do sistema financeiro nacional né e ainda outras expressões mais ou menos com o mesmo sentido ou significado bom vejam bem para saber se nós estamos realmente diante de um bem jurídico de qual seria esse bem jurídico nós antes de qualquer coisa temos de apontar o que que nós entendemos por bem jurídico qual conceito que a gente está atribuindo a essa noção bem jurídica aliás abrindo um parênteses aqui né eu acredito que a constituição federal ela de maneira implícita né ela consagra princípios como princípio da intervenção mínima princípio da ofensividade isso tudo é um fundamento na noção de estado democrático de direito na questão da dignidade da pessoa humana então em função disso eu não não consigo é não consigo analisar o direito penal no Brasil abstraindo ou não levando em consideração o conceito de bem jurídico né assim sendo eu preciso apontar né qual seria esse conceito como falei para depois a gente avaliar até que ponto seria justificável a sua criminalização até que ponto essa tutela feita no artigo 22 ela realmente se refere a um bem jurídico né de tamanha importância que esteja a exigir a intervenção do direito penal bom conceito de bem jurídico uma das críticas que se faz justamente ao conceito de bem jurídico alguns o apontam né como uma noção moribunda né dentro do conceito moribundo um conceito condenado ao esquecimento em breve né criticam então há várias críticas ao conceito de bem jurídico e uma das razões é que ainda que desde mil ainda que se tenha se dedicado a definir esse conceito desde mil oitocentos e trinta e quatro com o binbaum né até hoje nós não teríamos chegado a um consenso mínimo que nos permitisse então trabalhar com tranquilidade com ele então essa dificuldade toda essa imprecisão toda contra o conceito é que fazem com que muitos defendam o seu abandono ao esquecimento e estejam buscando né outras noções outros conceitos para buscar a sua substituição bom entretanto nós podemos por exemplo eu considero né que atualmente realmente é há uma dificuldade em chegar ao consenso quanto a um conceito de bem jurídico e que essa é uma dificuldade importante né entretanto nós eu também entendo que entre todas as posições que são defendidas nesse âmbito há uma delas pelo menos que nos é capaz que é capaz né de nos guiar de maneira segura nesse campo um tanto difícil seria justamente a chamada concepção pessoal de bem jurídico embora por concepção pessoal de bem jurídico também não se diga sempre a mesma coisa há autores que é acreditam que suas concepções são concepções pessoais né e entretanto é não não há uma identidade necessariamente entre eles na forma de entender o bem jurídico né então o que eu quero dizer é o seguinte quando se fala em conceito pessoal de bem jurídico nem sempre se diz a mesma coisa né é por exemplo o Ruxim ele com razão ele ele alude a um conceito de bem jurídico que ele considera de caráter pessoal que seriam que seria bens jurídicos como circunstâncias reais ou finalidades necessárias né para a vida segura e livre do homem em sociedade bom é por que que seria um bem jurídico pessoal porque para ele todo bem jurídico deve ser considerado antropocêntrico quer dizer centrado numa necessidade do ser humano então inclusive essas finalidades né a que ele refere no conceito só poderiam ser entendidas como bens jurídicos na medida em que estivessem ainda que de maneira indireta a serviço de uma necessidade do ser humano por isso seria um conceito antropocêntrico em contraposição a esse conceito sim ele menciona os conceitos metódicos né os conceitos metódicos seriam aqueles que identificam o bem jurídico com a finalidade da norma né então esse conceito que identifica o bem jurídico com a finalidade da norma ele acaba não sendo capaz de desempenhar uma das funções inerentes ao conceito de bem jurídico dentro do Estado democrático de direito que deve ser a possibilidade de crítica da atuação do legislador vejam o seguinte que se o bem jurídico é a finalidade da lei o legislador pode estabelecer como bem jurídico aquilo que ele bem entender sem qualquer limitação né bem alguém pode dizer sim mas de qualquer forma ele pode se a gente der um conceito pessoal o legislador pode desrespeitá-lo sim mas aí entraria o papel do poder judiciário no sentido de fiscalizar a atuação do legislador né bom então adotado é essa concepção pessoal de bem jurídico que é que eu entendo né a única que é adotada de uma substancialidade né de uma universalidade que é permite justamente encontrar um suporte né com relevância necessária para justificar a intervenção penal e comparar isso com o que tem sido apontado na nossa doutrina e na nossa jurisprudência como bem jurídico tutelado no artigo 22 nós vamos ver que essas noções de política cambial de política econômica não são não na realidade não respondem a esses requisitos não satisfazem os requisitos exigidos pelo conceito pessoal de bem jurídico único compatível com a necessidade de a necessidade de cercear né de conter a intervenção penal dentro de parâmetros razoáveis né bem então é se esses se essas noções né em si elas não são é aptas a serem consideradas bens jurídicos né nessa concepção pessoal alguém pode pensar assim bom então segundo essa concepção pessoal é nenhum bem não se admitiriam os bens jurídicos super individuais ou universais como querem alguns né é isso também não é realidade né mesmo que a gente considere adote esse conceito pessoal de bem jurídico é é possível você reconhecer né os bens jurídicos super individuais desde que eles se entendam de maneira funcionalizada a de maneira indireta satisfazerem necessidades humanas por exemplo é veja o seguinte o artigo 22 ele se encontra é na lei 7492 como nós vimos né ela é a lei dos crimes contra o colarinho branco é lei dos crimes contra o sistema financeiro então nós poderíamos dizer que nesse caso nessa lei segundo concepção pessoal de bem jurídico nós não poderíamos identificar na noção de sistema financeiro esse bem jurídico diretamente tutelado mas nós podemos pensar no bem jurídico sistema financeiro de maneira funcionalizada a satisfação de necessidades individuais como por exemplo né já que o sistema financeiro está integrada integrado por instituições financeiras a medida que essas instituições financeiras elas captam né e gerem ativos financeiros privados é a tutela desses ativos financeiros privados é pode ser feita de maneira indireta né ou seja eu posso considerar o sistema financeiro como um bem jurídico de natureza mediata e que sirva né a preservação dos ativos financeiros privados que foram integrados ao sistema financeiro né então dessa forma nós poderíamos é admitir né no âmbito da lei dos crimes contra o sistema financeiro a existência de bens jurídicos que merecem a tutela penal né mas como bens jurídicos imediatamente protegidos de maneira indireta ou seja em primeiro lugar seria o bem jurídico mediato sistema financeiro mas ele por si só não justifica a intervenção penal então é preciso para isso entender o sistema financeiro como funcionalizado a proteção dos ativos financeiros individuais que foram integrados ao sistema financeiro aí eu pergunto e no caso da invasão de divisas nós podemos identificar que um ativo financeiro privado está sendo tutelado a partir da tipificação dessas condutas que a gente viu parece que não né nem mesmo o ativo público porque veja o seguinte o que se proíbe não é a saída de divisas do país mas a desconformidade com a regulamentação existente então parece muito mais que o que está se protegendo aí são as medidas de controle que o Estado tem interesse em exercer sobre as atividades financeiras as operações cambiais bom nesse sentido é não se pode perceber aí um bem jurídico né e nós estaríamos diante da tutela de uma função penal e não de um bem jurídico aí então a minha conclusão é que não se obedece né não se obedece no caso da criminalização da evasão de divisas no artigo 22 o pressuposto imprescindível de que a intervenção penal esteja na realidade a serviço é da proteção de bens jurídicos entendidos nessa concepção pessoal de que eu falei bom então é esse foi o material que eu preparei e agradeço mais uma vez o convite a exposição do professor Brot foi muito densa e realmente nós nós temos que ter aí um tempo para digerir e eu percebi aqui e o professor Ciro fez uma indagação bem interessante sobre criptomoedas obrigado e acho que nós poderíamos prosseguir com essa análise que eu acho que é muito interessante é a transação internacional de criptoativos né poderia atrair a tipologia da evasão isso pelo fato de não termos uma definição jurídica legal sobre criptos é aí é um problema né enquanto a gente não tiver uma uma referência específica né a questão das criptomoedas eu tenho impressão que você fazer uma interpretação extensiva né é meio problemático no âmbito penal né professor o senhor fez uma uma reflexão que eu percebi muito interessante sobre essa modificação do conteúdo do elemento normativo na questão dos valores enfim me ocorreu uma dúvida e eu digo que é dúvida mesmo porque isso não é um assunto que eu domino nem de perto essa lei eu eu li com muita superficialidade a lei 13.254 ela permitiu a repatriação de recursos né instituiu um regime especial de regularização cambial e tributária sobre sobre a incidência dessa lei o senhor entende que haveria uma possibilidade então de extinção de punibilidade em razão dessa previsão posterior e na medida em que faz essa essa ou abre essa janela de regularização nós teríamos condição de repercussões em matéria penal bom é a notícia que eu tenho é verdade que nós seguidamente temos nessa área é alterações legislativas né mas a notícia que eu tenho é que há pouco tempo atrás um ou dois anos houve é uma legislação justamente é dando oportunidade né para fazer essa repatriação sem que fosse considerado a existência de crime entretanto fixava um determinado período né e eu tenho impressão que atualmente é isso não está mais vigendo né então acho que nesse momento não seria possível é se poderia questionar talvez a conveniência de se editar novamente um diploma com essa mesma finalidade né então seria é porque a vantagem é justamente em que é se poderia entraria no país né é um volume grande de de dinheiro em que de divisas que justamente é pela questão de se encontrar em circunstância irregular é eram mantidas no exterior é entretanto aí tem sempre a questão né é eu vou beneficiar quem já errou então e aqueles que fizeram o correto né esses qual é o esses esses não teriam prêmio nenhum enquanto aqueles que incorreram em erro esses é vão receber uma vantagem aí depende justamente da é da avaliação né do montante que que provavelmente retornaria ao país né pra ver se isso seria é compensaria a questão de se dispensar né o pagamento daquilo que era devido até aquele momento professor Brut é nós tivemos duas colocações aqui o professor Matias Santos Matias Santos postou isso aqui pro senhor aqui ó concordo com o professor a falta de uma definição jurídica sobre criptomoedas inviabilizaria a imputação do crime de evasão de divisas e o professor Ciro ele tá entendendo pelas suas colocações professor entendi que não ele também deve estar entendendo a impossibilidade de a interpretação extensiva eu quero dizer que eu tô muito feliz eu acho que o seminário tá superando a expectativa nós estamos fazendo uma troca muito rica e muito necessária não é nós precisamos tá efetivamente contando as nossas pesquisas as nossas angústias e as nossas interpretações né professor Brut eu eu lhe agradeço imensamente a participação qualificada é muito muito importante uma temática difícil temática bem difícil principalmente porque toda hora nós temos aí dificuldades de alterações de referências né é isso muito obrigado eu que agradeço mais uma vez o convite e a satisfação de reencontrá-los obrigado professor tchau tchau